Beleza, boa noite pessoal, boa noite a todos aí, a todos aí que acompanham nosso trabalho no blog de valor, é um prazer mais uma vez estar com vocês aí, hoje no dia 18 de agosto de 2016, eu inicialmente quero dizer para todo mundo que eu estou muito feliz aí de novamente fazer um webinar, tem muito tempo que eu não faço um webinar, eu não faço um webinar desde dezembro, tá? E eu realmente estava com saudade aí de fazer esse webinar, de ter esse contato direto com essa galera que acompanha aí o nosso blog, o nosso canal do YouTube e que está sempre aí participando, mandando dúvida, mandando e-mail, enfim, né? Então, inicialmente eu queria apenas que a gente tivesse algumas regras, digamos, iniciais, né? É o seguinte, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu mandei direto dessa vez, diferente do que eu faço, o link direto no YouTube, tá? Então, vocês podem, podem usar aí as ferramentas do YouTube para se comunicar, tem o chat aí, o chat ele é mais difícil um pouquinho de acompanhar, porque ele é muito rápido, né? Mas, também pode, acho que dá para comentar aí embaixo do vídeo aí também, se não me engano, legal, boa noite aí, pessoal, gostaria que vocês colocassem aí de onde vocês são, de qual cidade e estado aí também, estou vendo que já tem uma quantidade legal de gente aí participando, boa noite a todos aí, Henrico, Rafael, Claudio Omar, Tiago, Wellington, Sidney, William, Wellington, André, Irineu, tem muita gente aí, muita gente aí, legal, muito bom, legal, hein? Bacana, São Paulo, Belém do Pará, Cunha Porã, Santa Catarina, Salvador, Jandira, São Paulo, Natal, Maceió, Fortaleza, que bacana, Campinas, Ixi, Maringá, São José dos Pinhais, Bombinhas, Caxias do Sul, Montes Claros, muito bacana, muito legal, Palhoça, boa noite, já estão pedindo aqui os relatórios no site, tá, beleza, calma, rapaz, tá ansioso, Santa Maria, Ribeirão, Osasco, muito bacana, muito legal, então é um prazer enorme ver essa galera aí toda motivada para a gente bater o papo de novo, como eu estava falando no início, já tem aí sete meses que a gente não conversa, que a gente não faz nada ao vivo e, infelizmente, o tempo, né, o tempo dificulta um pouco, mas a postagem dos conteúdos, vocês podem observar que continua, né, tá, sempre acontece os vídeos postados no YouTube, os artigos no blog, os envios de e-mail, mas, sem dúvida, nada se compara a essa, a esse contato direto com vocês aí, ao vivo, que é, sem dúvida alguma, a melhor forma de interagir e tudo mais. Bom, um outro recadinho que eu queria dar, um último, antes da gente começar propriamente com o nosso bate-papo de hoje, é, 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 são dois, né, um é que é o seguinte, eu quero antecipadamente pedir desculpas e a compreensão dos senhores por um ponto, esse ponto é, eu tenho recebido dos senhores um carinho maravilhoso, é, a quantidade de e-mails que chega na minha caixa postal é absurda, tá, então, a desculpa que eu quero pedir é que, infelizmente, não dá para responder a todo mundo, se desse, eu responderia a todo mundo, seria, seria um prazer, mas, infelizmente, isso não é possível, então, é, por isso que eu gostaria, mas, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu leio todos os e-mails que vocês mandam, todos, 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 todos os comentários são feitos no YouTube, todos os e-mails, todas as postagens no blog, nem sempre dá para responder, mas todos eles são lidos, tá, então, isso aí, é, é sempre, é sempre, uma forma que eu gosto de deixar claro para quem nunca viu o webinar e tal, é saber disso, todos eu leio, se você mandou e-mail e eu não respondi, eu li, tá, às vezes não deu, mas foi lido. Bom, e por último, é assim, o motivo, né, que gerou é o nosso bate-papo aqui hoje, é, porque nesses e-mails que eu não, que eu não consigo responder a todos, nos últimos meses, mais de 80% deles só me perguntam sobre Bolsa de Valores, né, só sobre Bolsa, é, até porque hoje, inclusive, fechando o pregão de olho, nós tivemos aí, é, 36% de alta já, no, no índice, desde, desde o começo do ano, então, realmente, é uma alta expressiva, tinha tempo que a gente não via a Bolsa fazendo esse movimento aí, é, e tem algumas, algumas coisas por trás disso aí, que eu acho que a gente precisa trocar algumas ideias sobre isso, é, para, para, para clarear essas coisas e tal, e essa é a ideia aqui do nosso contato, então, de hoje, então, hoje, nós vamos falar com, com o Vitor, o Vitor Bendorf, é, antes de eu chamar para dar boa noite no Vitor, eu vou só contar uma historinha de como que eu conheci o Vitor, e como que eu conheci o trabalho dele, e como que a gente chegou até aqui hoje, nesse, nesse, nosso bate-papo, né, é, a gente tem um conhecido comum, que é o Matthew Simino, que é um, é um puta trader, nova-iorquino, trabalha no mercado financeiro, trabalho no mercado financeiro desde a década de 80, tá, foi um dos maiores operadores de metais da mesa do Goldman Sachs do mundo, né, um cara com educação inacreditável, e ele casou com uma brasileira e veio para cá, e a gente acabou se conhecendo, e foi muito legal esse papo, e tem um pouco mais de dois anos que eu conheci o Matthew, e, e numa dessas, numa dessas bate-papo, ele falou assim, André, você precisa conhecer o Vitor, eu falei, mas quem é Vitor? Vitor, eu conheço um monte, pô, de Vitor, que Vitor é esse? Não, o Vitor Bendorf, eu falei, ah, o Vitor Bendorf é da Bendorf Consultoria, é da Bendorf Consultoria, você conhece a empresa dele? Eu falei, conheço a empresa dele, conheço porque uma vez eu recebi uns relatórios, não, não, não do Vitor, mas recebi uns relatórios que alguém me encaminhou, que eu não lembro nem se foi, se foi o próprio Matthew que me mandou, porque o Vitor, dentro do trabalho que ele faz de recomendação de ações, ele tem uma carteira recomendada mensal, né, e existem algumas carteiras, existem algumas carteiras que são recomendadas por corretoras, bandos e tal, e o que esse relatório mostrava? Ele mostrava o ranking de desempenho das carteiras, e nesse ranking de desempenho das carteiras, a carteira do Vitor não aparecia ali no meio, né, não é que a carteira dele compõe a carteira exame, mas no meio ele colocava qual o posicionamento dele se a carteira dele fosse ranqueada, e o desempenho durante muito tempo foi um dos melhores lá, que a gente viu, e foi muito bacana, assim, e aí eu comecei a receber algumas informações, alguns relatórios da empresa dele, e quando o Matthew me falou isso, eu falei, pô, que legal, porque a relação nossa dentro do mercado financeiro, é lógico que é bastante qualitativa, é quantitativa no sentido de ver resultados, ver o que as empresas e os players fazem, entregam e tudo mais, mas também é muito mais importante você conhecer as pessoas que estão fazendo para entender o racional, para entender a forma como elas fazem, porque aquilo traz muita confiança, e essas relações de confiança, elas são construídas nesse período, né, que você conhece mais a pessoa e tudo mais, e a gente veio se relacionando, estreitando o relacionamento, né, eu com a Bendoff, com o Vitor, e até que a gente, lá na nossa empresa de assessoria, a gente conseguiu fazer uma coisa que eu achei inacreditável, que foi disponibilizar alguns dos conteúdos do Vitor, né, nos relatórios de análise, que são direcionados só para investidores institucionais, ou seja, grandes investidores, para as pessoas que, para o investidor individual, esse é o meu desafio, que a gente vem travando esse desafio, eu e o Vitor tentando construir essa ponte. Então, eu falei, pô, que legal hoje, né, a Bolsa está num momento legal, está tudo bacana, e eu acho que é um momento espetacular para a gente trazer o Vitor, convidei o Vitor, né, e ele aceitou, topou, para a gente poder bater esse papo e falar do mercado, falar da empresa dele, falar como é que ele faz análise das ações, como é que funciona isso aí, para dar uma clareada geral. Então, falei pra caramba, Vitor, boa noite, um prazer ter você aí, com essa galera aí, dê a sua salvação inicial, por favor. Boa noite, André, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, quando o André comentou sobre esse webinar, a gente fechou na hora, né, André, falei, vamos embora, bastante animado com o projeto, espero que a gente possa dar uma, bastante informação legal, que a gente possa ter uma conversa legal, que ajude realmente as pessoas aí a trilhar esse caminho de bolsa, né, que às vezes parece que é tão difícil, mas se você seguir, às vezes, algumas coisas, o investimento, ele fica mais fácil, e essa é a ideia, a gente poder colaborar para o mercado, para o crescimento, realmente ajudar as pessoas aí a entender um pouquinho melhor de como funciona, né. Bacana, Vitor, legal, cara, que bom, que bom, eu fico muito feliz que você tenha aceitado, e acho que você vai gostar aqui, porque a gente é bem descontraída, e bem, e bem, o pessoal interage aí, e da medida do possível a gente vai botar, vai olhar umas perguntas que fizeram também para jogar você no fogo, beleza? Claro, pode mandar. Então, vamos lá. Bom, então, primeiro, eu queria abordar um assunto, que eu acho que a gente, uma coisa que o pessoal me dá um feedback muito bom, né, os leitores e o pessoal da audiência, é a preocupação que eu tenho em passar a verdade do mercado, né, sem ilusões para as pessoas, e eu acho que quem se propõe a falar sobre investimentos dentro de um mercado que você tem uma simetria de informação muito grande entre o investidor, o que o investidor sabe, e o que as instituições sabem de como é o mercado, eu acho que é fundamental ter essa preocupação para que as pessoas possam não ficar com falsas impressões ou ouvir cantos de sereia, né, e se estreparem no mercado, porque isso aí seria ruim. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, muitos investidores pensam assim, ah, eu vou fazer um curso de análise técnica de ações, eu vou fazer um curso de análise fundamentalista, e eu vou sair dali como um analista preparado para enfrentar o mercado e fazer operações e saber analisar tudo, e saber de balanço, e saber de fundamento, e saber de gráfico, saber de tudo. E o que eu vejo na prática, né, é que às vezes isso pode ser um pouco de falta de realidade no sentido de compreender um pouco mais de profundidade como se dá a formação desse profissional, desse profissional que é o analista, né, de ações do mercado de renda variável, e eu queria, inicialmente, que você contasse para a gente, de forma resumida, é claro, mas fique à vontade, o tempo é livre, é o seguinte, como é que se deu esse seu processo de formação profissional para que hoje você se torne um analista, não só um analista, certificado e tal, como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Como é que você se formou? Por onde você passou? Enfim. Então tá joia. Você comentou, né, sobre essa ideia de cursos, né, o mercado hoje brasileiro, ele vivencia uma bolha de cursos, né, acho que a Bolsa começou a melhorar, o mercado realmente melhorou, deu grandes oportunidades, e, obviamente, é natural que as pessoas comecem a procurar, elas veem as notícias, né, as ações subindo, e começa a ter um interesse maior. O que você falou de virar uma analista de um dia para o outro, com curso, é uma coisa que o investidor, pessoa física, o investidor individual, ele tem que ter um pouco de discernimento, assim, poxa, será que eu consigo virar um analista de um dia para o outro? Porque, assim, você pega, faz uma análise, uma analogia, você não vira um médico de um dia para o outro, né, você também não aprende a dirigir bem de um dia para o outro. Então, existe um processo de tentativa e erro, de ver o que funciona, o que não funciona, de técnicas, também é um pouco arte, é um pouco ciência, né. Então, existe um conhecimento, mas a parte da arte, você só consegue na medida que você vai realmente investindo, experimentando, entendendo as escolas de análise, que são várias. Então, quando um investidor começa a entrar no mercado, é interessante que ele busque os cursos, mas que ele também siga alguma coisa, que tenha algum tutorial, que ele busque informação externa, para que ele consiga vencer no mercado. Não é difícil, mas também não é um passeio no parque, tem que ter um trabalhinho. E o meu foi grande, cara, o meu foi, eu estou mais de 10 anos no mercado, comecei nos Estados Unidos, então eu me formei lá fora, na Universidade de Miami, e eu comecei do pior jeito possível, que é Prop Trading, que é o que está na moda hoje em dia no Brasil, que é scalper de day trade, tape reading, o pessoal deve conhecer bem. Peraí, 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 traduz isso aí para a galera aí, traduz aí, tape reading, traduz scalper, traduz próprio trader, para a galera ficar bem tranquila com esses conceitos aí. O scalper é alguém, o trader proprietário que se chama, é o cara que pega dinheiro de uma empresa, ele não opera cliente pessoa física, ele pega o dinheiro da própria empresa e opera o dia inteiro no mercado, entra às nove e sai às cinco o dia inteiro tentando tirar ou alguns centavos ou pegar um swing trade, que são movimentos um pouco maiores, mas na verdade é assim, é um operador profissional, utilizando sempre períodos muito curtos, que é de um minuto, dois minutos até cinco. É uma loucura, muita gente já está virando moda, então muita gente está operando dessa maneira. É uma grande escola, mas também é uma escola emocional, é uma luta diária para o trader virar um robô, alguém que consiga realmente tirar a emoção do lado e começar a operar objetivamente. Então, esse foi o meu início, foi uma escola muito boa e a partir daí fui me aprofundando em fundamento técnico para virar um investidor, um profissional um pouco mais completo. Na minha volta dos Estados Unidos, acabei parando aqui na Sul América offshore, a gente cuidava das operações do Banco Sul América só na parte internacional, bastante derivativos, overnight, que são operações bastante estruturadas, bastante complexas. E aí, a grande experiência com os investidores pessoa física foi na Fator Corretora e no Fator Private Banking, foi uma grande escola, foi daí que saiu a Bandoff também, grandes contatos, grandes experiências, eu montei o departamento de análise técnica na corretora, no início, quando eu entrei lá não tinha, a gente desenvolveu um projeto, acabou que foi muito bom e esse departamento acabou englobando todo o departamento de estratégia de bolsa para pessoa física. Então, acabava cuidando dos clientes da corretora e clientes do private, mais ou menos de 2 bilhões para cima de patrimônio sobre custódia. E já vi de tudo, fizemos de tudo, administração de carteira, administração de fundos privados, assessoria de todo tipo, já vemos bastante coisa, né? Não, bacana. Então, é isso que eu acho que é importante a gente sempre falar, porque, além de toda a bagagem técnica que tem que ser, é uma coisa que a gente precisa vivenciar na prática, para poder, efetivamente, conseguir passar da maneira mais fiel possível o mercado. porque uma coisa é você viver na teoria disso, né? E outra coisa é você viver na prática, é muito diferente. Então, isso é fundamental. E aí, beleza, aí chegou, criou a Bendoff, começou, e eu queria que você falasse para mim uma outra coisa. Hoje, quem é o cliente da Bendoff? Não nomes, né? Obviamente, não é isso que eu estou perguntando, mas assim, qual o perfil que a Bendoff atende, a que mercado ela trabalha desde o seu início, para quem ela efetivamente presta serviços e o que ela gera, o que ela entrega de serviços, o que é o trabalho da Bendoff para esses clientes que ela possui? Tá, como eu falei, o trampolim da Bendoff veio da parte do private banking fator, onde a gente, assim, faz um trabalho muito próximo com só clientes institucionais, que são os family offices, são fundos privados, e esse trabalho foi sólido, como você já falou, a gente fez uma carteira recomendada, que foi, assim, por muito tempo, líder de mercado, não só entrega de desempenho, mas a consistência, né? Eu não estou tão preocupado com o seu melhor carteira, eu sempre tenho a preocupação de ter a carteira mais estável, ou seja, que proteja o cliente, que segure a queda na hora dos momentos difíceis, e esse trabalho que a gente desenvolveu com os institucionais foi o que acabou dando um passo sadio e um passo bem lógico para a gente abrir uma empresa de consultoria independente, que eu acho que também faltava no mercado na época, isso em 2003, faltava, e ainda falta, algo, assim, sólido para o cliente institucional, para o cliente pessoa física, o mercado brasileiro ainda está engatinhando, ainda precisa evoluir, tanto na parte de estratégias de bolsa, quanto na parte de atendimento, então foi um movimento bem lógico para a Benderf começar e já começar a atuar no mercado. Beleza, beleza, legal. Então, assim, resumidamente, o foco da Benderf é o investidor institucional, o grande investidor, não é o investidor pessoa física que tem 50 mil reais ou 100 mil reais para investir, não é esse o foco da Benderf e não é essa a proposta até o momento. E aí... Eu não sei que as pessoas que estão vendo a gente, muitos operam, talvez já em corretoras, algumas das nossas recomendações, às vezes, eles estão recebendo através de alguma corretora, a gente desenvolve trabalhos com corretoras, fundos, family offices, e é um trabalho, alguns tendes a gente não pode comentar, mas é um trabalho feito com grandes carteiras, patrimônios de meio bilhão, carteiras realmente sólidas no mercado. É um trabalho específico. Perfeito. E, certamente, quando vocês optaram por atender a esse público, a esse segmento, como você falou, vocês identificaram uma certa carência no mercado para esse tipo de atendimento, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, por que que isso não é desenvolvido no início, já de cara, para o investidor individual? Imagino eu que seja por conta do custo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí. Existe um ditado, no free lunch, existe almoço grátis, os analistas, quem precisa de informação, precisa, sólida, consistente, acaba, os preços são mais altos, sim, André, as assessorias externas que também atendem o Brasil, as consultorias independentes, tem um preço também salgado, por quê? Porque tem grandes times de analistas, tem tecnologia envolvida, e assim, para atender o cliente final, que é muito exigente, a exigência de um fundo é muito grande, né, eles estão extremamente limitados em tempo, em recursos, em volatilidade, risco, então, demanda muito trabalho e acaba ficando mais salgado realmente para o cliente individual ter acesso a alguma coisa desse tipo. Perfeito, muito legal, vamos lá, é porque eu estou olhando aqui algumas perguntas aqui do pessoal, olha, para cá o monitor, para cá o outro, para cá o terceiro, então, fica aqui olhando aqui e as anotações que eu fiz para não perder os pontos que eu quero o que a gente trabalha. Então, basicamente, hoje você calcula que o total, se a gente fosse calcular um patrimônio, um valor patrimonial mais ou menos em reais que estão sob consultoria, digamos assim, da Bando, que montante seria esse? Mais ou menos em torno de 5 bilhões. 5 bi. 5 bi. 5 bi. Total assets, que a gente chama de total, cliente patrimônio total. Perfeito, perfeito. Isso é importante, isso que eu queria também que o pessoal entendesse aqui, o motivo de eu querer, ter insistido com você para a gente fazer isso, para que eles entendessem que existe um mundo institucional onde essas coisas acontecem e muitas vezes não se tem acesso. Então, eu queria dar esse acesso para o pessoal. E um outro ponto aí também é o seguinte, você mencionou o custo, não é assim, só o pessoal às vezes não tem ideia, mas, por exemplo, um serviço de uma consultoria independente não custa menos do que, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais, dependendo da complexidade ou dos relatórios para o investidor institucional. Então, um investidor individual por mês, então, um investidor individual para ter esse serviço, ele teria que ter um montante muito elevado para que isso fizesse sentido na conta de custo que ele tem que ter para realizar os seus investimentos de uma maneira que faça sentido, não é, Vitor? Senão, o cara vai gastar mais com custo de consultoria independente do que, propriamente, uma perspectiva de rentabilidade, não é isso? Sim, é, com certeza. O cliente, a pessoa física, ele fica um pouco fora desse nicho, o custo é relativamente alto, alguns são cobrados em dólar, então, fica ainda mais difícil, né, de ter tanto as plataformas como a consultoria independente de fora e daqui de dentro também. Os valores são extremamente altos, jamais encaixaria em qualquer orçamento, a não ser que o cliente tenha aí um family office, um capital para abrir um fundo, aí valeria a pena. tanto na parte do que ele já rende, ele é assimilado pelo fluxo de caixa do business, é um negócio, então, e outra, você falou 3 mil reais de consultoria, às vezes, uma operação que a gente salva, que deixa de perder para o cliente ou uma boa operação que a gente manda para o cliente, acaba pagando esse custo, porque os valores são muito altos, os investimentos são muito altos, então, uma ação que está derretendo e a gente avisa, fala, olha, encerra a sua posição, aciona o stop, e o cara deixa de perder às vezes muito mais, muito mais do que 3 mil, 4, 5 mil reais de um fim mensal, numa parcela mensal, então, vale muito a pena para o investidor institucional ter esse tipo de assessoria. Legal, só falando aí para o pessoal que eu estou vendo as perguntas aqui, eu vou tentar encaixar tudo na apresentação, uma coisa ou outra não vai ser possível, mas vou tentar encaixar o máximo possível aqui nos questionamentos aqui, tá? Então, uma coisa que eu queria também fazer um destaque aqui é o seguinte, existe uma diferença, uma diferença, né, que eu acho que vale a pena o investidor, né, ter em mente, que é o seguinte, existem áreas de análise também nas instituições financeiras, quando você abre abre a conta na corretora do seu banco para operar, ou uma corretora independente, como as várias que tem disponíveis no mercado, você também tem relatórios de análise que chegam lá e que não custam nada, normalmente já está no serviço deles fazer isso. Por que que um investidor maior, né, ele não usa essas análises? Qual é o conflito de interesse que existe num investidor até individual mesmo, pessoa física, nesses relatórios de análise, assim, vamos dar uma cutucada nisso? Vamos, vamos. Cara, para responder, por exemplo, acho que o melhor jeito é dar um exemplo. A Bender, no mês passado, ela foi convidada pela Reuters para ser um provedor de informação independente. Existem muitos, acho que não existe, na Reuters, é uma plataforma, acho que tem que explicar, tem muita gente que não conhece. A Reuters é a segunda maior ou a maior hoje em dia comparado com a Bloomberg. São plataformas financeiras que reúnem mais de 250 mil investidores pelo globo. Nessas plataformas, eles provém, dão as análises, as parcerias que fornecem inputs, insights, sobre as ações que eles têm lá, que eles cobrem. E a Bender, no mês passado, foi convidada para ser a única independente do mercado brasileiro na plataforma. Então, foi uma honra enorme para a gente e todo esse projeto que a gente desenvolveu foi exatamente por causa das informações independentes e sem viés que faltam no mercado. Então, o mercado tem um conflito de interesse? Tem. Isso ocorre em diversos planos, mas, assim, faz parte do sistema. Mas, assim, existem as independentes que estão crescendo muito. Nos Estados Unidos, as empresas independentes estão dominando o mercado, não dominando, estão ganhando muito o mercado, estão comendo os grandes bancos. Por quê? Porque eles prestam serviços especializados e sem viés. Então, uma recomendação da Bender, por exemplo, ela é totalmente sem nenhum viés, porque se a gente não acertar, nós não ganhamos nada com isso. Em contrapartida, se você tem um banco que tem, às vezes, operações junto nessa operação de ação ou você está ganhando na corretagem, quanto mais número de operações, melhor. Acaba elevando a receita da empresa. Então, uma das coisas que a gente tem de diferencial e que eu acho que o investidor está crescendo, tanto com a XP, por exemplo, despancalize, é um movimento dentro do mercado brasileiro de procurar coisas independentes, casas independentes com informações que estão exclusivamente focadas na rentabilidade do cliente final. Isso é um grande diferencial. Perfeito. Mas então, assim, só voltando aqui porque você mencionou uma corretora e tem gente que sabe que eu tenho uma empresa que tem vínculo com a corretora, mas aqui o nosso canal é educacional, eu não quero falar o nome de corretora nenhuma aqui não. Só se for para dar porrada em todas as elas, aí eu falo, igualmente. Mas a questão é a seguinte, você mencionou esse conflito de interesse e aí eu quero, eu já falei em vários vídeos para o pessoal e é isso que eu quero reforçar. Qual é o conflito de interesse que existe quando você usa uma área de análise da corretora do banco ou da corretora independente? A grande perquestão é que as corretoras elas recebem dinheiro, elas ganham pelas compras e vendas que você faz no seu home broker, não é pelo dinheiro que você ganha ou o dinheiro que você perde. Então, pode existir ou pelo menos a gente não pode nem afirmar que existe, existe, até porque existe sem segregação de atividade e tudo mais, mas no entanto, fica sempre para no ar uma dúvida seguinte, se ela ganha dinheiro com os custos operacionais, quanto mais eu compro e eu vendo, é natural que para aumentar a receita ela vai ter que fazer com que eu compre e venda várias vezes. Então, aí está o viés de você ter uma consultoria independente ou uma consultoria da própria área de análise da própria corretora. Então, esse é um problema que o mercado financeiro tem, é inerente a ele. Então, quando você, por exemplo, tem, existem serviços independentes que se propõem a te cobrar e você paga por eles e você recebe uma determinada uma determinada recomendação, a ideia é que você só vai permanecer pagando aquele serviço se aquelas recomendações tiverem alguma razoabilidade, porque a pessoa não está recebendo nada de corretora nenhuma, tanto é que você pode fazer a sua operação, você pode contratar um relatório, tem uma análise aí, tem uma 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 famosa de análise, então, por exemplo, ali você faz onde você tiver, ela te dá aquela dica ali, né, então, isso é um ponto, assim, que eu acho que a gente tentou trabalhar nisso aqui. E agora, falando um pouco mais, Vitor, do mercado, assim, tem algumas perguntas aqui que eu já dei uma olhada pessoal, que vão um pouco em linha nisso que a gente está falando, né, então, eu vou até furar um pouquinho a ordem do que eu tinha pensado aqui, porque a galera já perguntou, já manifestou, e eu acho que isso é um ponto importante. Nós tivemos até hoje, fechando hoje, 36% de alta no índice Bovespa, né, agora, neste ano 2016, que é um rally daqueles que a gente não vê tem tempo, né, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, porque eu estava cansado de apanhar em ações, né, então, eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre essa alta aí, eu queria que você comentasse sobre essa alta, sobre a sua visão disso, e de fatores que você entende que podem ter contribuído para isso aí. Então, o grande, o grande fator, a gente, o cenário brasileiro, ele viveu o inferno e o céu em um ano, né, a gente nem acabou, nem acabou, estamos em agosto, e ainda as coisas podem mudar, mas o que aconteceu, a gente teve um período extremamente ruim no início do ano, e, obviamente, o grande rali foi a expectativa de mudança de governo, de mudança de chapa, de mudança de ideologia, né, sem dúvida, é pró-mercado, e o mercado, ele é pró-ativo, então, ele foi precificar isso muito antes de acontecer, né, o famoso compra o boato e vende o fato, ainda bem que ninguém vendeu, ninguém vendeu o fato ainda, mas é, foi realmente uma reação, né, já prevendo a mudança de governo, e um fato que é interessante falar, é que o mercado está cada vez mais reativo, ele está cada vez mais rápido, os investidores estão atirando muito rápido, né, principalmente os institucionais e perguntando depois, por quê? Porque tem muita liquidez no mercado, qualquer oportunidade de compra, qualquer gatilho, qualquer ideia boa de investimento no mercado, ela é extremamente assimilada assim em segundos e toda liquidez possível que aquele investimento pode assimilar, ele vai canalizar, então está muito rápido, então o mercado realmente surfou isso daí, surfou a mudança governamental, lá fora surfa um grande excesso de liquidez feito pelos bancos centrais, que na verdade pode ser um veneno, está sendo um remédio, entre aspas, pode ser um veneno daqui a pouco, existe um consenso muito grande que já não funciona mais os programas de estímulo econômico, mas isso aí tem sido o driver, então o driver de ação, o driver que é o que impulsiona as ações, tem sido liquidez e mudança econômica brasileira. Bacana, bacana, era isso que eu queria que a gente chamasse, até porque alguém fez uma pergunta aqui no chat, eu vou dizer alguém, porque o chat é rápido, então passou, senão eu dava o crédito para o nome, mas é o seguinte, a questão aqui que eu queria também falar é que você mencionou, a gente tem essa questão do aspecto dentro da nossa política aqui, aí todo mundo, poxa, mas nem aconteceu ainda o impeachment, por exemplo, hoje nós estamos no dia 18 de agosto, isso deve, pelo que eu li hoje nos jornais e nas informações, esse processo deve ser concluído até o dia 31 de agosto, mas por que que já subiu, quer dizer, vai subir quando o impeachment vier, porque o mercado já trabalha com isso como sendo fato, então o que você falou corrobora a ideia de que o mercado ele trabalha em cima das expectativas, na medida que as expectativas vão ficando favoráveis, antes mesmo de que as coisas aconteçam, você já tem o movimento, as pessoas já reprecificando, se entra num cenário econômico mais favorável, as empresas vão começar a lucrar mais, então para captar essa atividade toda eu já vou me posicionando agora, isso gera uma pressão compradora e vai fazendo elevação nos preços ativos, não é isso? É exatamente isso daí, não aconteceu, está para votar, mas o mercado já deu como dado, por exemplo, o que aconteceu com o Brexit nesses dias, foi exatamente o contrário, parece que está tudo encaminhado aqui para mudança de governo, mas o Brexit foi um exemplo que o mercado comprou um boato, as pesquisas estavam dando margens muito pequenas para a vitória de permanecer, da Inglaterra permanecer no bloco e no fim acabou o contrário e no dia imediato foi um movimento de venda grande, ou seja, eles compraram algo que estava sendo precificado, que não tinha acontecido, que foi uma aposta que nós particularmente achamos meio que não valia a pena por causa da margem entre as pesquisas, mas aqui no Brasil você viu as votações está tudo bem precificado e parece que está até encaminhando. É, e dentro disso mesmo que você está falando, beleza, a gente já, 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 isso, ok. Agora, tem essa questão da liquidez que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, que é o seguinte, o que é a liquidez dos mercados internacionais? Todo mundo, como é que se dá esse processo? Primeiro que vocês estão acompanhando o noticiário, vocês na audiência, vocês estão vendo que vários países estão trabalhando taxa de juros negativa, ou seja, nenhum estímulo para o cara manter dinheiro parado, o cara tem que gastar, 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 e aí você tem uma sobra de dinheiro em busca de maiores taxas de juros, de maior rentabilidade, de prêmio de risco, porque dentro da própria casa do cara ele não está tendo onde ganhar. Então, para onde esse dinheiro vai? Para os países emergentes, para os mercados emergentes. Ações, né? Ações, ações, exatamente. E aí, Vitor, uma coisa, como que você raciocina o seguinte, porque às vezes a gente também fica muito viciado naquela questão do cenário local, no entanto, o peso do capital estrangeiro na nossa Bolsa, ele é significativo. Como é que está? Como é que é o peso? Vamos supor, ainda que tivesse uma liquidez da forma como está, e que esse cenário doméstico meio que se modificasse. Se a gente fosse colocar peso, qual que pesa mais? Fora. Lá fora pesa. O mercado brasileiro, ele é predominantemente movido pelo exterior. O peso mesmo, grande, o market mover é externo. Nós mandamos um relatório esses dias apontando a correlação do Ibovespa só para Dow Jones e S&P 500. As pessoas, aí que falta por exemplo, aquele mundo, o nicho que o investidor pessoal física às vezes acha que está surfando só aqui dentro. Às vezes não tem acesso às informações externas. Nós mandamos um gráfico apontando para uma correlação quase 1, ou seja, índice americano subindo, o Brasil subindo quase que igualmente. Isso dá uma falsa sensação que o mercado brasileiro está surfando um boom interno. E na verdade ele está acompanhando um fluxo americano, um fluxo externo, e ou seja, não estamos imunes a solavancos de fora. Se a gente sobe a par aqui, ou seja, na mesma taxa que lá está subindo igual, nós projetamos que se houver alguma coisa lá fora também, o Brasil vai ser afetado. Então, o investidor pessoa física ele tem que ter um pouco de acesso lá fora e saber como que está o fluxo, o que está acontecendo, por que os mercados estão subindo e como isso afeta o Brasil. A grande parte do nosso delta, às vezes, do nosso desempenho, da diferença que a gente consegue aqui no mercado, às vezes, é com uma correta leitura do que acontece lá fora e desconsiderando completamente o cenário interno. Por quê? Porque quem vai mover é o gringo. Se o gringo achar que não é para comprar bolsa, aqui pode estar legal, não vai andar muito. Se o gringo achar que está legal, vai andar muito. Então, tem que ficar de olho lá fora, tem que acompanhar o que acontece lá fora, o que os investidores institucionais também estão fazendo. Legal. E aí, o seguinte, chegando exatamente na pergunta que um dos nossos queridos aqui fez. E o risco de existir uma bolha nesse processo de excesso de liquidez e de, principalmente, de, em algum momento, a gente ter lá os juros voltando a subir, principalmente, nos Estados Unidos. Qual pode ser o impacto disso? Então, assim, assusta um pouco falar de bolha, mas eu acho que o mercado global tem vivido bolhas, uma atrás da outra, pelo excesso de liquidez. Existe, sim, na minha concepção, uma bolha de crédito, já, esses yields negativos que você mencionou, o yield, ele move com relação negativa com o preço, ou seja, o yield cai e o preço sobe. Se você olhar um gráfico dos bônus americanos, dos bônus internacionais, você vê realmente que existe uma, tem alguma coisa estranha, tem bastante fluxo entrando e você não vê fundamento e existe, sim, um risco. Exatamente quando eu falei agora há pouco sobre o remédio virar o veneno, é exatamente esse risco. Já estamos sofrendo, o remédio, ele já tem dado os efeitos colaterais, que é alta volatilidade, descompasso entre fluxo e fundamento, sobreprecificação de ativos e que começa a gerar um desconforto. Lá fora, nós acompanhamos muito, os fundos estão, assim, sofrendo um dos piores momentos da história de que se tem conhecimento. 2016 tem sido um dos piores anos para os investidores institucionais lá fora. Assim, erros grotescos, é como se tivesse desempenho negativo de Bovespa hoje em dia. Tem alguns fundos que conseguiram. Por quê? Porque eles estão lendo o fundamento e o fluxo está acontecendo de uma maneira contrária. Então, tem um descompasso, sim, tem que ficar de olho com esse excesso de bolha, uma possível bolha e foco demasiado em controle de risco, saber surfar as tendências, que é aí que vem um pouco da análise técnica, um pouco de análise de tendências do que está acontecendo, se está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, é uma escola que já ajuda bastante a gente a assimilar esses riscos de bolha. Perfeito, entendi. E agora, vamos entrar um pouquinho numa outra forma que acho que pode ajudar muito também o nosso investidor aqui que está com a gente aqui ao vivo hoje. Estamos quase com 300 aqui simultâneos. Bom, é o seguinte, como é que você formula, qual é o racional de formulação das recomendações que vocês fazem? Como é que vocês falam, pô, beleza, está no ponto de compra, não está no ponto de compra e até já vou alinhar aqui com a pergunta que eu vi, uma provocação de alguém da audiência aqui, que eu adoro esse tipo de provocação, eu acho maravilhosa e aí eu tenho que jogar para você e você se vira com ele aí. É o seguinte, ah, não, mas eu já operei muito, curto prazo, não sei o quê e nunca ganho dinheiro com isso, só ganho quando eu fico para longo prazo e tem essa coisa que eu acho que a gente não pode fugir, são duas coisas que a gente não pode fugir nunca. A primeira é que vocês todos que estão vendo aí entendam que não tem ninguém aqui falando para vocês tirarem o dinheiro da poupança e colocar em ações, uma renda fixa, ela vai para outros investimentos melhores de renda fixa, vai para o Tesouro, vai para o CDB, vai para L6, LCA, etc., ele não vai para a Bolsa e que tem a parte, uma parte para aqueles investidores que são mais arrojados, que se posicionam em renda variável. Então, nós estamos falando dessa parte, então, nós não estamos falando de tirar uma coisa para colocar aqui, nós estamos dizendo que A é melhor que B, nós estamos falando de coisas relativas a esse pedaço aqui, que é um pedaço da sua carteira toda. Pelo amor de Deus, não vai chegar amanhã arrancar o dinheiro toda a renda fixa e ir para a Bolsa, não, não faça isso. É o que o Vitor falou, inclusive, ele está falando dentro da página de renda variável, mas se a gente olhar a carteira como um todo, isso tem que existir. E aí, eu queria que você explicasse para a gente isso, como é que é o racional de recomendação e como que funcionam os insights macroeconômicos nesse processo, porque a gente falou um pouco de macroeconomia aqui, na verdade, a gente falou de fundamento até agora, de formação de bolha, de não sei o que lá, e tal, e também você pensou com correlações, com coisas mais quantitativas aí para poder dar uma ideia. Então, queria que você dissesse para a gente qual é mais ou menos esse processo, como se dá esse processo de avaliação de empresas e tudo mais. Tá. Olha, uma coisa que acho que falta, que é interessante falar para a pessoa física, para o investidor individual, é que existem diversas, diversas escolas de análise. cada estratégia, cada investidor se assimila melhor com uma estratégia ou outra. Quando a gente fala de como nós fazemos um processo seletivo, isso engloba a nossa estratégia e não quer dizer que essa é a melhor ou é a pior, essa é a nossa, o que dá bem dos analistas aqui dentro, se assimilam bem, funciona e também tem alguma coisa a ver com a nossa personalidade. Tem gente que não consegue ficar no longo prazo, como foi, acho que um espectador aí falou, ah, se eu ganho no longo prazo eu não consigo no giro. Tem gente que não assimila bem giro, tem gente que não assimila bem no longo prazo e não consegue ficar muito tempo numa ação. Então, a nossa estratégia, depois de anos e anos de experiência no mercado, eu aprendi o seguinte, que existe em cada escola de análise, tem um benefício e tem um problema. O que eu tentei ao longo desses anos adquirir foi o benefício de cada escola de análise, sendo ela uma parte macroeconômica, uma parte fundamentalista e uma parte técnica. A Bendorf, ela é especialista em timing. A análise técnica, ela faz, assim, ela dá o aval final, porque nós seguimos muito, muito a tendência, muito o fluxo. Só que dentro da nossa escolha, existe sempre uma análise top-down, se chama. Ou seja, a gente começa a analisar o macro, o globo, o que está acontecendo com o mundo, onde está bom para investir, onde está crescendo, onde não está crescendo, quais são os riscos ou não. E a gente vai afunilando isso, como é que está o Brasil, como é que estão os setores, como é que estão os setores relacionados à sistemática externa, como a gente vai sempre... É uma teia de conexões que a gente fica maluco, mas tem que estar tudo dentro da nossa visão, porque o mercado, ele é interconectado. Se dá alguma coisa lá fora, preço de uma comodice estoura, a gente pode ter ou uma alta, ou uma queda muito forte aqui no Brasil. China quebra, todas as nossas cíclicas vão para baixo. China está voltando, então a gente tem que ficar de olho em diversos setores. Então, sempre começando pelo macro, onde está indo o mundo, onde estão indo os setores. Depois a gente afunila dentro desses setores quais são as empresas que performam melhor. Isso feito sempre de uma maneira um pouco mais superficial. A Bendorf não faz projeção, não fica aqui 10 horas fazendo um fluxo de caixa. A gente procura mais os drivers, o que está movendo a ação, o que afeta o preço desse ativo. E depois a gente confirma tudo com o fluxo. O fluxo ele dá o aval. Olha, a gente tem um case positivo nessa ação, nessa empresa, o setor está indo bem. Como é que está o fluxo disso daí? Está ruim? A gente vai aguardar. Não vamos entrar. Está bom? Olha, vamos começar a fazer uma posição. Está médio? Entra leve. Nós temos um grande controle de administração de risco através do fluxo, que é uma ferramenta fundamental hoje em dia em meio a essa volatilidade. Você pode ter empresas economicamente ou fundamentalmente excelentes e se o mundo inteiro, se o fluxo global for vendedor, essa empresa não vai subir. Ela pode subir? Pode, mas bem devagar. A gente tenta conciliar sempre e quando. O fundamento é bom e o fluxo, aí você pega o momento certo e começa a surfar desde o início uma posição lucrativa. Muito legal, muito bacana isso aí. para mim, está muito claro. Já está claro, estou te fazendo perguntas que já estão claras para mim que nós já começamos mil anos sobre isso, mas eu acho que deu para a galera ter exatamente a noção de como que é esse processo aí. E aí o seguinte, agora você vai me dizer isso tudo, e aí tem algumas perguntas que o pessoal fez aí. Ah, quanto que dá para ganhar na Bolsa por ano, por mês, esse tipo de pergunta, que eu acho que agora é a provocação. É outra provocação que eu vou jogar para você. beleza, legal, então, bacana, o processo eu entendi, então é pegar o timing, tem fundamento, tem o fluxo que vai fazer o movimento favorável, vamos encontrar as oportunidades boas e tal, bacana. Mas me diz uma coisa, então, quer dizer que as recomendações de vocês são sempre bem sucedidas, é isso? Não, não. Nenhum, se alguém só conta sucesso no mercado, você pode ter certeza que está furado. viu, André? Não existe. Saber aprender a perder no mercado é uma das características mais importantes, um dos requisitos mais importantes do investidor. Ninguém ganha 100% e o que você faz com a perda é o que vai transformar você num bom investidor ou num mau investidor. Existe um ditado no mercado que ele fala mais ou menos traduzido do inglês é o seguinte, você cuida das suas perdas porque os ganhos eles vão se cuidar sozinhos, né? Uma ação começa a andar bem, ela vai embora, ela está com fluxo, ela vai bem. Se você não controlar suas perdas, você transforma às vezes uma perda de 5, 10% que já está alta em algo de 30, 40%. Aconteceu muito no mercado brasileiro, Petrobras, você nem citou o nome. então saber aprender aprender a perder é importantíssimo, nós temos perdas, o interessante é controlar isso o mais rapidamente possível, saber que errou e partir para a próxima, liberar capital, porque o capital é o seu produto na prateleira de um investidor, você tem que pensar como um business, se você não tem produto na prateleira, como é que você vai vender para alguém, como é que você vai ganhar dinheiro? Se o seu capital está travado, como que você vai investir isso em uma coisa melhor? Então, o controle de risco hoje em dia, ainda mais com o fluxo e com a volatilidade que a gente tem, é imprescindível. Então, se eu quiser, eu posso citar para você algumas perdas que nós tivemos recentemente. Um pouco antes desse rally, estava um pouco mais fácil, hoje em dia, qualquer coisa que você compra está subindo bastante, mas um pouco antes desse rally, no início dele, ainda tinha algumas ações que estavam oscilando para baixo, nós perdemos algumas posições, fizemos uma tentativa indirecional, fizemos um trade, era mais um trade mesmo, não era um investimento pesado, a ação acabou não correspondendo para o movimento e a gente encerrou com mais ou menos 8% de queda. Não é uma porcentagem que nós gostamos muito, eu gosto de ficar entre 5% a 6%, mas acabou dando stop e aí a gente partiu para outra, você põe lá, deixa o seu capital em dinheiro, fica parado e espera uma outra oportunidade. Acho que isso é uma coisa que investidor, pessoa física, ainda reluta, ele entra em uma posição e aí fala, não deu certo, mas a empresa é tão boa, eu vou ficar, vou ficar para longo prazo. Aí ele vê uma posição de reter 30%, 40%, é só um erro bastante comum no mercado. É, isso aí que você falou é bem legal mesmo que tem a ver com o controle de risco, que é, às vezes, a gente se apaixonar pelo papel, eu falo que isso é quando o cara se apaixona e deixa de ser um investidor e vira um torcedor. Exato. Porque, por mais... Uma coisa que é importante falar é o seguinte, quando a gente opera um fundo, um fundo, ele tem limites específicos de volatilidade, algo que o investidor individual não tem. Um fundo, ele não pode perder, às vezes, 2,5% no dia, eles encerram as posições. Existe um VAR, que é um controle de volatilidade, de risco, existem várias métricas de um fundo ou de até carteiras de fundos ou fundos privados que não podem sofrer esse tipo de perda. Então, não é só, a gente se segurou, é proibido manter uma perda desse tamanho no portfólio. Então, não é nem um querer segurar uma posição, é não poder. Então, os níveis de risco são extremamente diferentes do investidor, pessoa física e um pessoa institucional. Perfeito. Até porque o cara está cuidando do dinheiro que não é dele, né? Então, ele precisa respeitar esses limites. Tem que ter um compliance, existe um compliance e uma prestação de contas com o investidor. Lógico, perfeito. Mas, mas teve uma coisa que você me falou que chamou a atenção, né? Você falou do time e tudo mais e das análises técnicas e a gente vai misturando um monte de coisa aqui e eu estou olhando as perguntas. Tem uma aqui que eu tenho os asteriscos aqui que é do, que é do, cadê? Do André, também André? Eu já vou fazer essa pergunta já. Antes, eu só queria pensar uma coisa pra você. Teve alguns anos atrás que eu fiz um trade pra mim, pessoal, com HGTX, né? Com lojas Hering. E eu fiquei muito feliz porque eu fiz um trade e eu ganhei em torno de 12% do papel. Pois é. O papel sumiu mais de 1.000%. Então, depois eu... Hering já foi uma queridinha da Bolsa, né? É, exato. Então, eu fiquei muito triste porque, na verdade, eu pensei que aquilo tinha sido um puta ganho. E, na verdade, foi. Mas, por que eu saí? Quer dizer, por que eu saí? E aí, tem uma outra coisa aqui que o Clésio colocou, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da filosofia aí. E que também tem a ver com o giro. Tem a ver com o giro que vai impactar nas três coisas, que é o seguinte, ele colocou assim, muito importante, perder pouco e ajustar os stops, né? E aí, eu queria que você me dissesse o seguinte, como é que funciona isso? Qual é essa dinâmica? Pô, eu perdi uma, perdi duas, e quando eu ganho? Então, eu ganho 5% em uma, perco 5% em outra, ganho 6% em outra, e perco 3% em outra, ou perco 8% em outra. Como é que fica essa conta? Nessa conta que só não vai ganhar dinheiro na corretora? Exato, tem que tomar cuidado. O que nós, por exemplo, também sempre batendo na tecla do nosso serviço, que é um pessoal institucional, por exemplo, se eu mando um trade rápido para, assim, muito giro, o que acontece? Eu vou ligar para o meu cliente amanhã e vou falar, olha, fulano, vamos comprar, vamos falar Hering, você acabou de falar, vamos comprar Hering, vamos comprar mercado, joga o Stop X e vamos surfar. Até o cara acabar de comprar isso daí, que não tem muita liquidez para um fundo grande, vai demorar um tempo. O cara não vai comprar igual a pessoa física faz, apertar o botão e comprou. E até ele vai ter que, ele vai ter que, né, jogar as ordens, vai ter que mandar um trader, operar isso daí, com cuidado, o Matthew fazia isso, que a gente falou, vai ter que colocar as ordens de uma maneira correta para que ele não mexa essa ação. Então, o que nós procuramos fazer é, assim, é entrar, ter um risco limitado e surfar isso daí até onde der. Nós temos um, está bem aqui aberto na minha tela a nossa lista de recomendações. A gente tem uma posição em Hidrogazil que nós estamos surfando desde 2015. Espera aí, calma, não para. Calma, calma que eu vou chegar nisso aí. Aqui, o Felipe perguntou o seguinte, então eles manipulam o mercado? O Felipe perguntou isso e tem uma outra pessoa que me perguntou, que é o André, que eu tinha ficado a perguntar. Visto que as recomendações que vocês fazem são para grandes investidores, os stops de saída, de loss e de gain, eles têm que ter uma porcentagem maior, faz sentido isso, para acomodar esses grandes investidores, que acho que vai nessa linha também que você mencionou aqui e que o nosso amigo, o outro nosso amigo aqui, que foi o Felipe, que falou, então manipula o mercado. Pessoal, a questão não é manipular o mercado, a questão é o seguinte, quando você vai fazer uma compra de ações lá com 20 mil reais, você vai colocar e vai ter vendedor na hora e você vai comprar e tudo bem, aquilo ali não muda a realidade da ação. Agora, se você colocar ali um volume de compra, sei lá, qual o montante de compra aí pesado, Vitor? Depende, vale, você pega um ativo sem liquidez, você não consegue comprar 5 milhões, você não consegue comprar nem 1 milhão de papel. E o problema não é nem comprar, o problema é sair. O problema é sair na hora do desespero, você não consegue e sua posição vai ficar travada, que é algo que a gente chama de risco de liquidez, que também tem que ser, entra na nossa conta. Qual que é o risco de liquidez do cliente? Mas aí já é outro... Outro desdobramento, outro webinar. Beleza. Mas então, isso é interessante, porque na hora que você, num institucional, vai dar uma boleta dessa, imagina que você está precisando vender, sair da posição e não tem comprador. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai, 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 não vai ter comprador. Então, você mesmo, na sua própria ordem, se ela é muito grande de venda, você, o investidor institucional, ele mesmo dá uma estragada no papel dele para sair. Ele vai sair ruim, vai sair perdendo. E, Felipe, não tem desculpa não, sua colocação foi pertinente, não tem erro não. Essa dúvida que você colocou é uma dúvida que ela é recorrente, beleza? então, é ótimo que você tenha colocado esse questionamento sobre a manipulação e tal, muito legal, gostei. Mas não tem manipulação não, é realmente um problema que é mais local, talvez o mercado local ainda sofre de liquidez em alguns ativos, em alguns instrumentos, lá fora tem mais liquidez, é algo que a gente vive mais internamente, lá fora o cenário é outro, a liquidez é muito maior, esse risco é muito menor. Beleza, o Magno pergunta aqui, então não seria melhor investir em bolsa, em ativos, na verdade, a pergunta, Magno? Corrigindo a sua pergunta que eu não entendi o que você quer dizer, de melhor liquidez, aí depende do tamanho do investidor e do tipo de papel, né? Exato, exato. É provável que você na pessoa física, salvo se você for um magnata aí que está com um nick falso aí, consiga fazer fazer o movimento no papel, tá? Então, esse é o ponto também que você precisa ficar atento. E o seguinte, Vitor, agora vamos dar uma espetada aqui mais forte. Cara, eu queria saber o seguinte, beleza, a bolsa subiu 36% e tal, bacana, já entendemos aqui o que vocês fazem, que é uma coisa linda, que não sei o quê, que todo mundo vai ganhar dinheiro com você e tal, ninguém vai perder nunca nada, imagina falar isso aqui no vídeo. Olha a fogueira que você está me colocando. É, estou colocando você, não sou eu, mas falando aqui sério aqui agora, quais foram os dois, dois ativos assim, que vocês fizeram recomendação recente, pode ter sido desse ano, ou pode ter sido até um ativo que já está correndo há mais tempo, dois destaques assim, de que você, pô, esses dois aqui nós acertamos, e ainda estão na posição, ou já saíram da posição, mas entraram esse ano? Sim. Ah, acho que o papel que eu já falei, por exemplo, que dá um exemplo de como a gente mantém os lucros, que eu acho que é uma coisa essencial, é surfar um papel até onde a gente acha que dá, espremer o suco até o fim, né, falando bem, né, seria a Raia Drogazil, é um papel que está, assim, não parou, ele surpreendeu, até assim, as minhas maiores expectativas esse ano, por conta de days, eu acho que os PEs, os PLs estão ficando um pouco de lado, ou seja, está precificado fundamentalmente, tá, mas é o que tem, está surfando, está surfando um momento de crescimento, né, futuro brasileiro, então é um papel que deu muitas alegrias, deu uma entrada de compra no início do ano, e a gente não conseguiu detectar uma grande oportunidade de compra desde então, agora o papel começou a corrigir um pouquinho, nós alertamos os clientes há um tempo atrás que estava sobrecomprado para aguardar o momento de entrada, não de venda, né, quem estava muito posicionado tinha que reduzir um pouquinho, muito posicionado, eu digo, para um cliente institucional, a gente fala assim, ó, mais de 10% na carteira, ou 15%, é uma posição significativa de portfólio, então, reduz um pouco pelo risco de correção, e agora nós estamos monitorando uma compra de novo. E aí, outro papel que foi muito bem, que foi uma compra certeira, foi Itaú, na verdade foi uma compra errada, e depois a gente voltou a fazer a operação, e aí deslanchou, foi mais de 20% de alta, Raia Drogazil, esqueci de falar que a gente está ganhando 150, desde 2015. E Itaú foi uma operação que nós tínhamos feito antes do rali, a gente acionou o stop, deu 5%, 6% de perda, aí ela voltou a operar bem, voltou a dar lucro, e aí fizemos uma nova operação de compra, e não parou desde então. Então, a gente está surfando isso daí há dois meses seguidos, sem nenhum movimento corretivo, que é o que assusta hoje em dia no mercado. Os investidores não estão respeitando o patamar de sobrecompra, vai empurrando. Estou vendo que você está rindo aí. Não, estou rindo aqui, estou vendo as perguntas aqui, eu queria te colocar na churrasqueira, bicho. Olha, então vamos lá. Então vamos lá, seguindo aqui. Então beleza, então você falou Drogazil, desculpa, a outra foi? Itaú. Itaú, 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 Itube 4, né? It4. Itube 4, beleza, quem me perguntaram se era Itaú, Itaú usa o Itaú, Itube 4 aqui, beleza. Pô, bacana, está vendo? 150% em uma e a outra? 20, agora não sei, 20, também aqui, 22. E em quais prazos? Ah, um foi um ano e oito, né? E Itaú tem dois meses que a gente comprou. Aham, beleza. Na verdade a gente não comprou, a gente está em Itaú desde o início do ano. Nós reforçamos uma compra mais pontual, uma compra pra quem não estava dentro do papel. Hoje em dia tem que ter algum banco, algum large cap, um banco grande, faz uma parte integral de uma carteira, ter banco, ou mais ou menos, mas sempre tem que ter um Itaú, um Bradesco, nossa preferência é ficar com o Itaú. E aí nós reiteramos uma compra do papel pra quem estava fora ou quem tinha uma exposição diminuída. Então a gente falou, olha, quem tem, compra mais, quem não tem, compra um pouco. Perfeito, perfeito. E aí já que você já contou todos os louros, agora eu quero saber o seguinte, e o que deu errado? O que deu muito errado? O que deu muito errado? Muito errado? Olha, como nós estopamos as coisas rapidamente, o que nós temos errado aqui hoje em dia é BR Malls, com menos 5, nós temos Ezetec que acabamos de abrir, também com menos 3. E é isso, o resto está tudo positivo, porque vai dando errado, se der alguma coisa errada, um fluxo errado, ou uma análise errada, que ninguém está imune a isso, nós encerramos rapidamente com os tops e movemos para outra operação. Então, a ideia é ficar posicionado para o cliente final, consiga surfar, consiga ter um retorno palpável, e não só um trade rápido, pegar 3, 4% e fazer o que você falou na Hennig, deixar às vezes 100% na mesa. Então, peraí, pelo que você está me falando, o que a gente... Opa, peraí, está a minha imagem ali. O que a gente está falando aqui é o seguinte, que você deu um exemplo de 150%, então eu posso fazer uma leitura de que quando vocês identificam uma oportunidade se confirmando, vocês não sugerem a saída porque ganhou tanto. Se o papel continua numa perspectiva de alta, vai ficando. Então, se o papel tiver numa expectativa, segundo a sua recomendação, na área de análise de vocês, numa expectativa de alta, pode ser que o investidor fique naquele mesmo papel anos e anos e anos, botando lucro no bolso, eventualmente nas correções, fazendo algum movimento de realização de lucro parcial, elevação de stops, porque isso também impede, impede com que o cara, se pegar uma tendência forte de alta, que ele saia. Exato. E o problema que a gente vive hoje em dia, e vivemos constantemente no mercado brasileiro, é falta, agora melhorou, mas pré-impeachment, pré-mudança do governo, eu sei que não está consumado, mas antes, a gente tinha uma falta grande de opções de investimento, grandes investidores comentaram isso, o Truberg, muita gente falou, não tem onde investir, os caras foram tudo para fora, porque o que era bom estava caro, e o que era ruim, não tem perspectiva. Então, o que acontece, se você sai de uma empresa como uma Ambev, uma Hydrogasil, o que você vai comprar? Não tem, às vezes não tem, agora o leque se abriu, assim, absurdamente, mas nesses dois, três, dois últimos anos, as opções eram extremamente limitadas, eu falava, olha, ganhamos 50% nessa ação, vamos falar menos, vamos colocar 20%, vamos realizar lucro? Vamos, onde que eu vou investir? Não tinha, né? Tem construção civil, assim, na bacia das aulas, você via varejo com perspectiva negativa, maior resistência das últimas décadas, então ficava o que? Nas defensivas, as defensivas estavam caras, foi complicado, então tem que surfar o movimento, tanto pela, por sair erroneamente antes, antecipado, também às vezes por falta de ter o que investir, e vale ressaltar, que nós trabalhamos também, às vezes com um fundo, ele tem um limite, uma porcentagem mínima que ele tem que estar no mercado, então não tem como sair de tudo, ele vai investir o que? Ele vai desenquadrar, e aí vem os órgãos reguladores, e fala, olha, você está desenquadrado, você vai levar uma multa, a gente vai fechar você, está saindo do seu estatuto, do seu mandato, do seu mandato, então a pessoa física, ela tem um luxo enorme, que é poder lavar as nossas, ela está ruim, está bom, sai de tudo, mas a gente tem que trabalhar com o custo daí, com mais administração de posição, do que às vezes um simples compra e venda, às vezes a ação está boa, mas está sobrecomprada, reduz um pouco, e vai administrando o risco com várias ferramentas. Tá, e aí nesse caso, o Júnior fez uma pergunta aqui, que eu achei legal, 150% de ganho em um ano e oito meses, é Júnior, foi exatamente isso que ele falou, só que ele falou isso em um ativo, você não pense que você vai fazer uma conta, que o investidor tem nessas coisas, o investidor chega e faz assim, ah, eu ganhei 150%, então vou fazer uma conta mensal, então vou multiplicar isso por X anos, em tantos anos eu tenho isso aqui, isso aqui foi uma posição, ao longo do tempo foram várias, várias vencedoras, com 3, 4, 5, 6, 7%, várias perdedoras com 3, 4, 5, 6, 7%, você não se posicionou com todo o seu capital nessa, e nem foi a, certamente não foi a recomendação da Bandoff, porque você não tem como prever o futuro, a previsão do futuro não existe em lugar nenhum, em lugar nenhum, você tem os parâmetros para fazer a recomendação, agora o que vai acontecer, tanto é que se fosse assim, não existiria o stop loss, só existiria o stop gain, ah não, porque vai dar certo, então foi o case que eu coloquei aqui, e eu até me arrependi de ter perguntado disso aí, na verdade, para não dar essa falsa impressão. É, eu gostaria que a equipe pudesse mostrar, que a gente não vai poder, a minha tela, não é tudo 150%, tem o menos 5, o menos 10, o menos 8, o 24, o 3, 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 exemplos, mas não é assim também, nossa, está ganhando, está triplicando dinheiro no ano, é um trabalho devagar, lento, é o famoso formiguinha, ganha-se umas, perde poucas, a gente tenta ganhar mais do que perder, esse é o segredo, dentro da estratégia que o investidor escolheu, essa é fundamental, para não dar aquela alusão que só ganha, tem perdas, tem que saber controlar as perdas, esse é o importante. Então, Vitor, aí tem outras perguntinhas aqui, que eu acho que vale a pena tocar também, seguinte, primeira, calma aí galera, se vocês ficarem digitando, o negócio sobra, eu consigo ver. Vai correndo. A pergunta da Mônica, ah, por que ele prefere banco privado? Acho que não tem essa preferência, a gente tem um exemplo de um case que aconteceu, mas diga lá, Vitor, você tem preferência de banco privado? Eu tenho, como cliente, mas... Então, eu tenho preferência por banco privado, por várias razões, é uma ideia, uma ideologia, um case, de investimento que a gente tem, desde que eu comecei isso daqui, é preferência, a gestão é melhor, existe também viés dentro de um banco estatal, que é, vamos estimular a economia, é dar um crédito, às vezes, para uma pessoa que não precisava ter aquele crédito, limites de crédito um pouco mais largos, então, você vê o controle dos bancos privados um pouco melhor, foi importante na parte de crise, foi importante ter essa segurança, que o banco, ele não tem um viés, olha, não preciso ganhar dinheiro com esse produto, e na contrapartida, às vezes, existe sim uma pressão, porque um banco estatal estimule o crédito, estimule o comércio, estimule a economia, e isso pode causar alguns danos no portfólio dele, como é a provisão de devedores, etc, etc, etc. E também, isso aí é aquele, contra fatos não argumentos, o desempenho, se você pegar de banco do Brasil, para um banco, para os bancos privados, large caps, os privados são melhores, eles tendem a andar muito melhor no longo prazo, tanto que a gente tem uma tendência lateral para o banco do Brasil, e sólidas tendências de alta para os dois outros bancos, então, não é assim uma preferência, ah, porque eu gosto mais, é porque anda mais, e a gente vai porque anda mais, vai mais lógico. Legal, muito bom. Tem outra pergunta aqui, que se repetiu, foi feita pelo Magno, e pelo, e pelo também, cadê, 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 não, foi o Josiel, se não me engano, ah, tá, não, é o seguinte, eu sei porque ele está perguntando isso, porque ele tem uma colher de chá que eu arrumei para ele aqui, eles dois aqui, tem uma colher de chá, é o seguinte, bom, a gente fez alguns esforços, né, para poder disponibilizar algum conteúdo, lá no nosso trabalho, para alguns clientes, e aí a pergunta aqui é a seguinte, já que o foco dos relatórios e análises e tal, 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 eles são, eles são focados, você tem como principal o investidor institucional, eles poderiam ser prejudiciais ou inadequados para o investidor individual? Uau, essa é a pergunta aqui. Não, de maneira alguma, de maneira alguma, André, eu acho que pelo contrário, eu acho que o mercado brasileiro, ele precisa desse trabalho, foi uma das razões que eu comecei a empresa, existe um ditado muito bom, leia os livros que você gostaria de ler, é uma coisa bem ideológica, faça as músicas que você gostaria de escutar, e na parte de business, eu gostaria de ter, de receber análises que nós fazemos hoje em dia, que são objetivas, que são realmente focadas no desempenho, com controle de risco, então, eu acho que o mercado precisa desse tipo de análise, que pode existir uma preocupação que acho que não tem mais, talvez às vezes pelo, talvez o linguajar, mas nós fazemos um relatório muito direto, muito fácil de entender, muito objetivo, sem grandes textos, hoje em dia está na moda, escrever acho que 10 páginas, para convencer alguém, de algum case de investimento, nossos relatórios, eles são focados para o cara que está na mesa, operando que nem um doido, acho que se vocês não tiveram a oportunidade, de ver uma corretora, de ver um fundo, é uma oportunidade extremamente legal, porque é uma vida muito corrida, os caras não tem nem como abrir e-mail, eles pedem, Vitor, coloca o template do PDF, no e-mail, eu não quero abrir o PDF, eu não tenho tempo para abrir o PDF, eu já recebo várias reclamações, quando eu não coloco já, fácil no corpo do e-mail, mas eu falo, pô, mas não fica tão bonito, eu falo, não quero, eu quero abrir o seu e-mail, já leu o negócio, eu não quero nem abrir o PDF, então, é bem direto, não tem muito, muitas complicações, a gente tenta fazer dessa maneira, para ajudar. legal isso, a pergunta era do, eu tinha esquecido o outro nome, mas eu achei que foi do José, também, a segunda pessoa que também fez a mesma pergunta, deixa eu ver o que mais aqui, não, beleza, e aí o seguinte, diz para mim aí, agora eu vou te provocar ao vivo mesmo, cara, fala aí para a galera, o que está aí, bicho, mais ou menos aí, pessoal, não é para pegar esse negócio, sair comprando amanhã, sem saber se serve para você não, mas você podia dar uma colher de chazinho, e falar o que está dentro? Põe o disclaimer, põe o disclaimer aqui, vou contar o disclaimer mesmo, você quer ler o disclaimer antes? Isso aí, fala de novo André, não entendi, você quer ler o disclaimer, ou falar ele de maneira reduzida? Não, 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 o disclaimer é longo, então, fala aí, o que vocês estão vendo de aberto, assim, mais ou menos aí, acho que hoje, eu recebi aqui uns trades aqui, recebi aqui umas recomendações, não foi? Foi, foi, olha aqui, diga lá, vamos abrir então, se você quiser abrir a tela, eu te dou até a dica de como é que você faz, mas eu não vou ter coragem de pedir isso para você, não, assim, para dar o que a gente fez ultimamente, foi, foi uma, um trade pontual, nós estamos comprados em, os relatórios de hoje, vamos dar exemplo, para não fugir muito, do tópico, os calls principais que nós demos, eu estou dando preferência, nesse patamar de mercado, para empresas um pouco mais, mais estáveis, mais comprovadas e menos voláteis, por quê? Porque nós estamos já bem sobrecomprados, ou seja, existe, quer dizer que isso aqui, a gente vai ter uma correção? Não, mas o patamar de sobrecompra, ele eleva a probabilidade de uma realização de lucro, então, as compras novas que nós estamos fazendo, elas consistem, ou giros, posições mais leves, trades mais rápidos, stops mais curtos, ou compras mais pesadas, em empresas um pouco mais sólidas, porque, se o mercado azedar por N razões, não sei se vai acontecer, mas acontece, nós não estamos expostos a muita volatilidade, nesse patamar, às vezes você pode pegar empresas extremamente sólidas, como uma Raia Drogazil, e perder 20% no mês, porque tem muita gordura, para queimar, os caras já estão, como nós, nós estamos ganhando 140% no ano, pô, tem muita gordura para a gente vender, se a gente mandar um código de venda, vende todo mundo, vai cair 30%, isso não vai nem machucar a empresa, em termos macro, em termos de longo prazo, mas, mas ninguém quer perder 30% no mês, 20% no mês, então, o foco foi, perdão, ultrapar, a empresa é extremamente sólida, bom estudamento, está cara, está um pouquinho especificada, está, mas o mercado não está, não está muito ligando para isso, o mercado está empurrando, cada vez mais os pés para cima, e aí, fizemos uma compra, que foi muito boa, de ultrapar, deu 8% no mês, ela está, quase atingiu o alvo nos 80%, aí, nós fizemos uma compra em Cousan, de novo, rompendo resistência, entre análise técnica, que é o nosso foco, principal, rompeu uma resistência boa, sólida, a empresa divulgou um resultado bom, eu achei que ia andar novamente, realmente andou, andando bem, fizemos um trade em múltiplos, ontem, hoje, deu uns 3%, 2% de lucro rápido, foi excelente, porque a ação andou exatamente como a gente queria, e aí, Petrobras também tem dado alegrias, né, o petróleo foi uma preocupação, no início do mês, caiu, foi para a mínima de 3 meses, só que, como eu falei, o mercado, ele perdeu um pouco de correlação com o fundamento, a Bolsa Americana, ela segue piamente o petróleo para cima, e quando o petróleo azeda, ela continua ou de lado ou subindo, né, então, você vê que entra aqui um pouco de bolha, um pouco de excesso, de otimismo, então, quando tem drivers negativos, o mercado assimila bem, quando tem drivers positivos, o mercado pula em cima, isso preocupou com a Petro no início do mês, mas a gente já estava surfando, uma compra já estava dentro, e aí detectamos uma nova compra nos 12, e ela está aí surfando até os 13 reais, e o alvo 13,5, então, é uma compra que nós já estávamos, e reforçamos para quem não tinha. Foi um novo gatilho aí, né, então, foi o relatório de hoje de manhã, não foi? Foi, foi, hoje de manhã foi mais já uma realização de lucro, para quem tem o foco de giro, tá certo, tá aqui, beleza. Quem está mais focado no giro, a gente dá essa possibilidade, por exemplo, quem está, querendo ou não, 5% de lucro em 2, 3 dias, é muito bom, né, quem está no giro, tá bom, né, realizar lucro nunca deixou ninguém mais pobre, então, envia lá a oportunidade de já estar um patamar aceitável, e para quem quer continuar, você deixa o stop mais longo e vai surfando até o fim. É, uma outra coisa também interessante, disso que você mencionou aí, é o seguinte, é, o relatório que eu recebo de vocês, na verdade, ele que se adequa ao investidor, o Victor não propõe que você faça muitas operações, ou poucas operações, ele tem recomendações para poucas, poucas operações, e para muitas, aí vai depender do seu perfil de risco, de você, pelo seu nível de ser arrojado ou não, fazer isso, né, eles fazem as carteiras recomendadas também, que você só troca uma vez por mês, né, você pode ir só atualizando ali, acompanhando, então, assim, a gente está dando muitos exemplos, e esses exemplos acabam remetendo, em grande parte, a trades, né, ou a posição de swing trade, e tudo mais, mas pode, pode, você pode ter posições que estão longas, ou um uso da informação de maneira mais longa também. Não é isso, Vitor? Isso, existe sempre a, a ideia, assim, é, dar um parecer técnico, o cliente, o nosso cliente, ele paga para isso, saber, quando que dá para tirar lucro, qual é o alvo, então, eu não sei qual, qual é o objetivo do cara do outro lado, um buy and hold, que seria um longo prazo, ele está buscando um trade, então, dentro do relatório, às vezes, nós colocamos, os dois, os dois cenários, um cenário, um stop para quem está segurando, e um stop para quem quer sair rápido, por quê? Porque eu não sei, não sei qual é a estratégia do cara lá do outro lado, então, esse serviço é feito, alguns relatórios não, alguns relatórios são só buy and hold, que seria o longo prazo, e alguns relatórios já são especificamente delineados, é trade, às vezes até se fala que não tem fundamento, olha, nós não gostamos do fundamento, trade rápido, volume leve, opera devagar, com os stops bem ajustados. Legal, cara, olha só, acho que, pô, uma hora e vinte já, a gente já está aqui, parece que passou rapidinho, está gostoso esse bate-papo. Passa rápido, passa rápido. É, então, é o seguinte, eu também sei que eu não posso tomar o seu tempo, você está pegando o tempo aí da família, e dedicando aí a galera, mas eu queria, mas eu queria fazer uma outra, outra, última coisa ao vivo aqui, para a gente, para ficar bem comprometido esse negócio, entendeu? Cara, vamos lá, vamos iniciar. Já foi na fogueira, vamos mandar outro. O que você acha da gente fazer mais um webinar esse mês, assim, se der para você fazer na próxima quinta, se a sua agenda estiver legal, para mim é o dia bom, só que aí eu gostaria que a gente fizesse, são dois abusos, tá? O primeiro abuso é, pô, vamos tentar ver se a gente faz isso na próxima quinta, se for possível para você, a gente pode falar depois e confirmar no e-mail, né? Por e-mail, a gente fala pelo escartal, e a outra coisa é o seguinte, cara, será que não dá para a gente pegar uns relatórios, alguns assim, alguns, não precisa ser muitos, não, alguns, que aí se a gente conseguir por acaso, por acaso, só por acaso, marcar esse outro webinar, a gente, quando eu mandar algum convívio pessoal, eu já coloco o relatório para eles baixarem, e a gente falar sobre os relatórios, né? Sobre alguns dos relatórios ali, para a galera entender qual foi o racional, qual foi a recomendação, qual foi isso aí, como é que se deu isso na prática, em termos de compra, em termos de venda, que, que, você não precisa me entender, se você for confirmar agora, se você for confirmar agora, você pode confirmar, se você não for confirmar agora, a gente pode ver, para deixar você pensar, entendeu? O que você acha? Cara, nesse mundo, tudo dá, dependendo se você estiver aí com a carteira boa, André, a gente libera quantos relatórios você quiser. Ai, caramba, tá bom, me comprou, mas dá sim, dá sim, se o pessoal, não sei, se está lendo mais as mensagens, a gente poderia, assim, abrir alguns cases, né, de investimento, algumas técnicas, algumas operações, play by play, que a gente fez, que a gente não fez, seria um prazer, com certeza. Legal, bom, então é o seguinte, quem está aqui agora, quem está aqui agora vendo, então, pessoal, quinta-feira que vem, 20 horas, tá, 20 horas, só que é isso, meu Deus do céu, acho que isso vai me custar caro, mas olha só, vai, vai custar caro, mas olha, eu vou, vou, vou arrumar os relatórios aqui para vocês, do Victor, tá, lógico que é autorizado por ele, e vocês vão receber isso antes, no convite, certo, né, porque está no ar, aqui, vai ficar no canal do YouTube, até todo mundo tem a prova de que ele aceitou o negócio, né, então, então, a gente vai mandar para falar dos trades mesmo, tá, de alguns dos trades, como é que é o relatório, como é que é a compra, como é que é a venda, né, e tudo mais. Pode ser, pode ser. Tá, pode ser? Vai, agora já faz. Agora, o que eu não faço pela minha galera aqui, a galera aqui tem que, é, é, a banda é dedicada, é, por isso é, então, então, é isso, vamos fazer isso, então, né, a gente vê os detalhes aí, vê quanto isso vai me custar, se eu vou ter que, o que eu vou ter que fazer, né, e aí a gente, e a gente ajusta isso e eu mantenho a galera informada aí ao longo da semana, na semana que vem, para poder entender, né, melhor isso aí a gente confirmar. só uma coisa aqui, Vitor, não, pode, assim, vou, vou pedir só para você se despedir da galera, eu queria agradecer novamente, foi sensacional, foi muito bacana, tem uma pergunta aqui que está circulando aqui que eu vou precisar responder isso aí, mas eu vou responder sozinho, mas você fica na sala, você despede da galera, fica na sala e depois eu encerro, tá? Bom, André, obrigado aí pela oportunidade, cara, sempre, sempre muito legal fazer esse trabalho, como falei, nosso intuito no mercado, é passar uma estratégia bem sólida, é colaborar, ajudar, nós temos um contato muito bom com os nossos clientes, né, a nossa missão sempre foi, assim, o que vocês precisam, não o que nós queremos te oferecer, essa foi uma das grandes diferenciais que a gente optou para entrar no mercado, então o que vocês precisarem, seria um prazer, obrigado aí a todos, espero que a gente tenha colaborado para o sucesso financeiro de vocês, esse é o nosso objetivo, quem sabe aí, quem a gente consegue fazer mais um próximo webinar, vai ser um prazer, vai ser muito legal. Muito bom, bom, Vitor, muito bom, cara, gostei, foi muito legal, acho que o pessoal gostou aí também, espero que sim, e a pergunta que andou circulando aqui, foi uma pergunta aqui de um relatório que alguém recebeu, que está falando de ganhos de 400%, porque eu vou tirar você dessa pergunta aqui. Obrigado, pelo menos uma. E aí não é o que você traz, é o que está aí. Gente, mercado de renda variável é renda variável, o mercado de renda variável tem risco e tudo pode acontecer, então vocês têm que pensar que sempre existe o risco, e existe a expectativa de retorno, então se você entra em alguma coisa dizendo que pode dar 400%, você tem que entender que o risco disso acontecer, o risco para isso ter que acontecer, tem que ser condizente com essa possibilidade, então dizer que não vai acontecer, seria mentira da minha parte, porque naquela época que a Petrobras descobriu lá, Tupi, não sei o que lá, deu um boom inacreditável, em algumas operações muito alavancadas, xiporrupções e tudo mais, mas, isso são casos de vida, uma vez na vida eu estou na morte, e normalmente são sorte, acontecem por sorte, esses grandes movimentos assim, então eu não posso desconsiderar isso, que foi colocado, mas eu acho que vocês não devem se ater ao número, porque é renda variável, a bolsa é renda variável, pode acontecer e pode não acontecer, você pode perder e aí você tem que gerenciar o risco, se proteger, entendeu? Então era isso que eu queria, em cima dessa pergunta que foi colocada algumas vezes aí no chat. Galera, foi um prazer novamente estar com vocês aí, Antônio, eu não vou dar nome aos bois não, cara, eu não vou dar nome aos bois não, porque eu acho que já dei, eu acho que já dei, então é isso, então pessoal, isso, isso aí, olhem primeiro para o risco, depois para a possibilidade de lucro, porque anda junto, não tem como não andar, então queria agradecer a vocês, foi um prazer mais uma vez, então é em princípio, isso eu vou confirmar todo mundo no e-mail aí, ao longo da semana, se a gente confirmar isso na terça-feira, eu já mando para vocês o e-mail na próxima terça, e na quinta eu mando, na quinta eu mando o link de novo, e a gente vai fazer aqui o que a gente meio que combinou aqui, é só acertar os detalhes com o Victor, para levar isso aí a vocês aí, viabilizar isso, tá? Foi um prazer, e até a próxima, um grande abraço a todos aí, e até semana que vem. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.